Fala galera beleza aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso em mais um vídeo de tecnologia para vocês com uma serra ao fundo aí eu espero que não esteja atrapalhando tanto essa serra e eu vou decidir gravar esse vídeo porque me perguntaram sobre cooler em um outro canal meu que eu tô centralizando tudo de TI agora no vlog de TI então em outro canal me perguntaram sobre cooler porque o a pessoa me falou que o cooler dele tava dando problema ele não tava é refrigerando o processador direito ele tava querendo comprar outro ele perguntou se eu com se eu trocar meu cooler eu preciso trocar processador é não você não precisa aqui é o encaixe do processador um dos muitos encaixes antigos aqui já é de um cérebro antigo não tinha nem virtualização na época ainda e aqui eu tenho um LGA-775 como eu não consigo mostrar porque já tá com o dissipador e o cooler aqui eu vou mostrar essa placa-mãe aqui na parede para vocês vocês podem ver que é meu fundo aí então lá eu tenho um dissipador desse aqui um dissipador um encaixe desse aqui LGA-775 e aqui em cima vai o cooler e nessa furação nesses furos que tem aqui do lado tem basicamente os mesmos furos aqui só que ele já tá com o cooler deixa eu pegar um outro aqui tem essas pequenas travinhas então o que que acontece você gira para um lado aí o cooler ele baixa a travinha e você gira para o outro ele trava com uma mão só não tá muito fácil de mostrar isso não tá mas enfim esse aqui é um cooler intel então basicamente ele tem e essa travinha aí que você bota uma chave de fenda aqui girou e ele tá travado para salvar só girar no sentido contrário e o cooler ele tem esse conector aqui esse conector é um basicamente positivo negativo que você não vai ter o sensor e o outro eu não me recordo de cabeça agora é que ele tem um todo o controle de velocidade então se o seu processador tá muito quem está trabalhando ali 100% full load ele vai ver que está esquentando mais e vai girar mais rápido então não recomendo usar um cooler do processador que tenha só dois fios positivo negativo você não vai ter o sensor você não vai ver qual a velocidade dele também vai ter o controle de velocidade então não é ideal conectar um cooler moleques aí então o que acontece quero trocar meu meu cooler quebrou parou não tá dando conta fiz um overclock o processador tá esquentando mais o cooler original participador original não dão conta o que que você pode fazer você pode descobrir o tipo de soquete aqui os lotes do processador qual que é é hoje em dia tem 775 lga no já mais antigo 775 família corja tem o lga 1155 e na primeira segunda e terceira geração e quarta geração já é o 1150 e existem alguns específicos aí lga 2011 2000 2000 alguma coisa não me recordo de cabeça agora então você tem que observar isso mas você pode comprar um poder como exemplo eu eu tenho aqui um da cura macho deixa eu pegar a caixa dele aqui é com um rai per tx3 que é esse cura daqui ele tem na verdade é um kit inteiro né tem um dissipador e um cooler que é a ventoinha ele tem aí três é de paz isso aqui já assunto para um outro vídeo ajuda bastante na refrigeração essa parte aqui a parte inferior é a parte que vai no processador ele tem vários kits diferentes isso aqui ó tá vendo tem uns parafusos você pode soltar e colocar um outro kit para outro soquete para um colocar em um outro processador no meu caso eu montei para um lga 775 porque eu estava fazendo o teste justamente nesse pente um 4 um tempo atrás que deu problema na placa mãe então vou mostrar aqui se dá para vocês os algumas características desse processo desse dissipador aqui desse cooler por exemplo e aí eu acho que o foco tá certinho a tdp tdp é muito importante você você vai fazer overclock etc independendo do processador hoje em dia tem processadores amd que tem tdp de 220 watts esse cooler aquele dá conta de um tdp de de 130 watts então acima disso ele vai dar problema para dissipar ele não vai conseguir dissipar todo o calor então tem que observar isso aqui ele fala que é silencioso total tem cooler de apenas 17 dba e ele fala dos três respites de contato direto deixa eu encontrar aqui os processadores que ele é compatível ó cor dois pente um cérebro fenômeno 2 fenômeno átomo e sempre um não tem os eslóis lotes aqui ele mostra a m3 é o 11 56 7 7 5 7 5 4 9 3 9 940 então esse cooler aqui ele é compatível com esses esses soquetes aqui esses esses encaixes de processador então se você tiver uma placa-mãe um e um processador com esses aqui na verdade uma placa-mãe para esses soquetes aqui você consegue instalar esse cooler tranquilamente ele dá um tem é muito mais potente do que um cooler original vamos comparar o original com ele altura dos dois do dissipador tem um vídeo explicando sobre o dissipador porque não é um bloco sólido porque é um bloco vazado então a diferença de altura que tem muito mais metal para dissipar tem os três redpipes e o cooler é lateral aqui então ele refrigera para o lado ele refrigera realmente o dissipador que a refrigeração já é para baixo ele refrigera o dissipador consequentemente a circulação já vai passar pela placa-mãe etc mas esse aqui tem uma capacidade de refrigeração muito melhor e o conector tá aí de quatro pinos é de quatro fios é um conector de quatro pinos aqui beleza galera então fica aí se você tiver alguma dúvida postem aí nos comentários que eu faço algum vídeo explicando alguma coisa pra vocês tá desse assunto aqui se ficou alguma dúvida também pode postar que aqui eu preparo algum conteúdo para vocês beleza galera se vocês gostaram do vídeo clique no gostei aí compartilhe não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo novidades lembrando que eu tô centralizando todos os vídeos nesse canal aqui agora beleza galera então eu fico por aqui até o próximo vídeo um abraço e tchau